Olá, para você que é inscrito no nosso canal falaremos sobre hipertricose, mas para você que não é inscrito ainda, por favor se inscreva e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para ter esta informação distribuída para mais pessoas. Sabe o que é hipertricose? Não? Então nós vamos falar. É uma alteração de crescimento de pelos aonde não tem como ter pelos ou não teria pelos normalmente. Então veja bem, a hipertricose é como, imagine um menino lobo que tem o corpo todo coberto de pelos. Ter pelos, pelos velos na pele, no corpo, nos braços, na mão, em áreas que são possíveis, mas pelos fininhos, velos, que praticamente não aparece. O que a hipertricose faz? É este pelo velos se tornar terminal. E ele não tem, diferente do insurtismo que nós vimos num vídeo anterior, que o insurtismo é dependente de hormônio, a hipertricose não é. E é uma alteração, porém não dependente de hormônio. Então esta alteração causa um desconforto muito grande, tanto em mulheres quanto em homens, porque os pelos crescem de forma terminal em toda a área do corpo e a forma de tratar é fazer a remoção desses pelos. A melhor forma hoje para remover esses pelos com menos, com menos dor, com menos desconforto, é a remoção a laser. Mas essas alterações, elas trazem desconforto não apenas na aparência, mas com todo o quadro em si. Diferente do insurtismo que precisa ser observada, que alterações metabólicas, alterações hormonais trazem esses pelos em áreas que são dependentes de hormônios e não deveriam ter. Espero que tenha ficado claro e espero que essa informação possa ser compartilhada com mais pessoas, porque às vezes o crescimento dos pelos se tornando terminal, a pessoa acredita que está com um grande problema e de repente nem é uma coisa tão séria assim, mas precisa ser observada. Procure um bom médico, procure um bom dermatologista de preferência para poder fazer a indicação e a alteração desse processo que está exacerbado. Ok? Espero que essa informação tenha sido útil para você, portanto, fica aqui no nosso canal, aproveite todas as informações e compartilhe-as. Um beijo e até o próximo vídeo!